Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta. Eu sou o Rio Gleifagundes, hoje é dia 24 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link dessa matéria, você que curte o nosso trabalho, na descrição do vídeo tem conta bancária para aqueles que quiserem nos ajudar a dar uma forcinha. Bom gente, como eu falei, hoje é 24 de fevereiro, carnaval e o nosso primeiro assunto de hoje é sobre o carnaval. Se inscreve, comenta, compartilha daqui, like maroto, aperte o sininho das notificações, não se esquece gente. Para continuar ajudando o Aliança pelo Brasil, está na descrição do vídeo, www.aliancapelobrasil.com.br Você entra, preenche, imprime, corre no cartório de notas, reconhece, firma, assina e leva no cartório eleitoral com seu título de eleitor ou nos correios, tá bom? Vamos à matéria? Olha só gente, que interessante. O que a esquerda está fazendo ultimamente com todas as nossas festas culturais, com todos os nossos costumes, é deturpando um pouquinho de cada coisa. E usando isso, né, para o seu viés ideológico. Olha só, que é assim que ela trabalha. Escolas de samba do Rio atacam Bolsonaro. Quem financia? A resposta elucida. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta antes para vocês. Quem não respeita a cultura de uma nação? Merece? Está no poder, ou no controle, ou no domínio, ou guiando esta nação? É uma pergunta a ser analisada. Escolas de samba do Rio de Janeiro irão fazer desfiles atacando o presidente Jair Bolsonaro. Escolas de samba do Rio de Janeiro financiadas pelo crime organizado. Agora eu acho que ficou bem claro, né? Por que que... É... Continuando. Onde seus patronos ganham dinheiro explorando os mais pobres, deixando os mais pobres e eles mais ricos. Crime organizado que faz a política do pão e circo nas suas comunidades para poderem enriquecer. Ainda mais... É a personificação do espírito socialista. Criticar o Bolsonaro é o mínimo que eles iriam fazer. Porque para eles Lula é Deus e Bolsonaro é o diabo. Diabo que fará de tudo para acabar com esses criminosos. E aí encerra aqui. Gente, é... Vocês veem que interessante, né? Nós tivemos durante 16 anos um corrupto junto com um monte de salafrares de ladrões. Ou melhor, nós tivemos um partido corrupto, né? Nós tivemos um corrupto, uma corrupta acompanhada de vários corruptinhos. Né? Que saquearam o país. Que aumentaram, né? A violência no país. Isso é uma coisa que você pode pesquisar. Outro dia eu trouxe um gráfico aqui para vocês mostrando de 2004 até 2019. Né? O quanto a violência subiu, em que período ela subiu. E o gráfico de 2019 mostrava justamente esse retrocesso de uma forma até bem visível. Né? A respeito da violência. Nós tivemos aí um governo que saqueou o povo à vontade. Você não viu nenhuma manifestação nos carnavais. Nada. Antigamente os carnavais retratavam outras coisas. Agora os carnavais estão retratando ataques ao presidente da república, ataques à família e ataques à fé religiosa, à fé cristã das pessoas. Ou seja, aquilo que era uma festa cultural de um país, hoje, está sendo utilizada pela esquerda para viés ideológicos. Vocês sabem, eu sou evangélico, sou contra o carnaval, né? Vocês sabem que nós evangélicos não, né? Só que nós respeitamos a festa, porque ela é uma festa que faz parte da cultura nacional do nosso país. Faz parte do nosso calendário festivo. Querendo ou não, a gente tem que respeitar. Agora, é inacreditável você ver pessoas usarem o carnaval contra o próprio Brasil. Contra o presidente da república, como eles estão fazendo. E logo quem? Pessoal do crime organizado. Agora, por que eles fazem isso hoje? Porque hoje tem um combate maciço à corrupção, hoje tem um combate maciço ao crime organizado. Eles estão por aqui porque o Bolsonaro fez uma coisa que o PT poderia ter feito há 16 anos e não fez. Que foi pegar o pessoal aí do PCC, o Marcola, e espalharem eles, separarem eles. O PT jogou todo mundo dentro de um presídio só e falou, ó, esse presídio aqui é de vocês, trabalhem aí. A gente não pode soltar vocês, porque senão fica muito óbvio. Mas fiquem trabalhando aqui, ó. Lembram da gravação do PCC? Que o PT tinha um papo cabuloso, que eles tinham um papo cabuloso com o PT? Que com o PT tinha diálogo, que com o Sérgio Moro e com o Bolsonaro não tinha diálogo? Essa é a bronca deles. Eles falam, acusam o presidente Bolsonaro de milícia, mas a milícia do PCC quer o PT de volta porque tinha papo cabuloso. E o próprio PCC, que é uma milícia, diz que com o Bolsonaro não tem papo, não tem conversa. Então tá aqui, né? A distorção de uma festa cultural pra viés ideológico. Infelizmente, é isso que a esquerda faz com um país. Ela tira toda a identidade de um país, né? Ela não respeita a cultura, ela não respeita a festividade, né? O propósito da festa. E distorcem tudo. Agora, eu soube aí, depois eu vou procurar, né? Que andaram vaiando esses blocos que entraram aí atacando o Bolsonaro, né? Ou seja, uma resposta clara de que a sociedade brasileira não está gostando disso, né? E cara, você pagou o teu ingresso pra você assistir um carnaval, né? Pra você ver um tema decente, alguma coisa. Você vê, antigamente nós íamos falar sobre o Império, a Era Colonial, falar sobre D. Pedro. Você tinha sobre tecnologias. Você tinha um monte de coisas. Cavaleiros. Eles pegavam um tema da história e faziam lá um enredo, uma coisa bonita, uma coisa bacana. Agora não. Agora eles não podem mais mamar nas tetas do governo. Não podem mais sugar do povo brasileiro. E resolveram pegar o carnaval e utilizar isso como forma de atacar, gente. É inacreditável uma festa, que é pra ser uma festa do povo, ser usada contra o povo. Eu falei, mas... Ora... 57 milhões de brasileiros votaram em Jair Bolsonaro. Hoje, se você pegar, tem muito mais de 57 milhões de brasileiros que, se pudessem, teria mudado o voto e votado em Bolsonaro. Você tem uma ideia? Eu tava conversando essa semana com uma pessoa. E essa pessoa dizendo que uma tia dela era Lula Roxo. O tio era Lula Roxo. Agora, já mudaram de lado, porque tão vendo... Inclusive, são pessoas do sítio. Pessoas do sítio. E até eles entendem que a Globo realmente é uma porcaria. E eles conseguiram enxergar. Pessoas do sítio sem muita leitura. Conseguiram perceber que o governo do Lula foi uma mentira. Então você vê que hoje tem uma mudança radical nisso daí. Então, quando eles atacam o presidente da república, eles estão atacando o povo. Eles estão atacando o Brasil. Por mais que eles não concordassem com o presidente da república, mas tinha que se respeitar. O que é que eles estão fazendo? O que eles ensinaram durante o governo PT a vida toda, os 16 anos inteiros. Desrespeitar as autoridades. Vocês sabem por que, gente, eles trabalham tanto nisso? Porque toda vez que a esquerda vai ao poder, ela precisa entrar ao poder, tomando o poder, na base de uma revolução. Poucas vezes, eles entram com uma democracia. A maioria é sempre numa revolução. E qual é o primeiro passo que eles precisam dar? Além de desconstruir igreja, religião, família e política. Eles precisam também desconstruir as autoridades. Tornar as pessoas omissas à obediência às autoridades. E como eles fazem isso? Atacando. Através dessas coisas. Para que as pessoas percam o respeito e a obediência às autoridades. Aí o que acontece? Eles dão golpe. E aí eles assumem o poder. Só que eles têm um problema e é justamente aí onde o povo fica oprimido. Porque quando eles assumem, eles ensinaram o povo a não obedecer. A atacarem, a desrespeitarem as autoridades. E aí eles são agora autoridades. O que eles fazem? Aí eles vão ensinar o povo a serem obedientes. Mas como eles vão fazer isso, Lili? Através do massacre. Através da imposição. Através da mordaça. Através de ações violentas. Dá uma olhadinha em Cuba. Dá uma olhadinha na Venezuela. Dá uma olhadinha na Coreia do Norte. Na Nicarágua. Vocês querem saber o que é uma tomada? Estudem sobre Emmanuel Noruega. Se não me engano é da Nicarágua ele. Mas coloca aí no Google. Emmanuel Noruega. Como esse cara chegou lá? Qual eram as propostas dele? Você quer saber quem é Fidel Castro antes de ser o dono de Cuba? Estuda um pouquinho. Pesquisa quem era ele. O que ele prometia antes de se tornar o chefão lá da Cuba? E quem ele se tornou depois? Tá? Aí vocês vão descobrir exatamente o que o PT está tentando fazer no Brasil. Não tenha dúvida. Canal Brasil Notícias, gente. Tá aí. O uso do carnaval, que era pra ser uma festa para os brasileiros, está sendo usada para atacar o governo Bolsonaro. Não tem argumento. Tem que atacar. Tem que atacar. Obrigado.